Agora estamos aqui com o Gimar, ele que é vocalista da banda também. Você tá há mais tempo no Vizinho do Rio Grande, né? 15 anos. 15 anos. E o que você tá achando da nova administração agora da banda? Acho que agora a administração veio pra a banda crescer, né? Pra nós... Pra nós, né? Sair do chão e a coisa... Sabe que quando a banda é pequena, a gente não tem aquele impulso. Então... Vai de novo, vai de novo. É, vai de novo. Vai lá, vai lá. Vai de novo.